Olá pessoal, domingo 6, espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, hoje aqui irei jogar Valor Legends. Pode tomar ela, pode tomar ela, pode tomar ela. Vou botar aqui, aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este e este estão no Murtinho. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obrigado. Eu sei que não vai fazer muito sentido, mas vamos fazer aqui. Mas fez todo sentido no final. Tem que ver mesmo. Foi isso aqui, né? Tutorial de batalha. Quando você faz tutorial você ganha algumas gemas. Ensina tudo certinho, blá blá blá. Aqui. Tem um Jack aqui. E... Morrendo. Já morreu. Eles estão sofrendo para acabar com outro Jack. Dois Jack. E um ninja de fogo ali. Tem um samurai de fogo ali. Tá demorando um século para acabar com o Jack. Sério. Aumento de energia ao Serra da Câmara. Hum. Tem bem menos poder. Mas eu vou ganhar no final. Pode ver. Tô com o mesmo time, só que o direito do adversário tá um pouco mais elevado. Tipo, dois níveis acima. Desses aqui de trás. Tá, né? Au. Nossa! Vi um monte de fênix ali. Um morreu. Outro morreu também. Deu o tutorial completo. Opa. E mais 300. Você aprende tão rápido. Acho que não tem mais nada para ensinar para agora. Continue batalhando. Tá. Uhum. Vogo. Legal. Tudo bem. Clã. Moração do clã. Vai, vai, vai. Vou tomar uma invocação eterna. Vamos pegar uma grátis aqui. Ih, hi, hi. Deu. Desafiar que eu apanhei uma vez. Já sendo uma boa, né? Tem o dobro de poder. Ou quase o dobro, né? Nossa, o teu morreu. Eu... Peguei aqui. Equipamento do herói. E aí? Um... Um... Tudo bem? Eu... E aí? Um... Um... Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Eu gosto dessa musiquinha boa. Vou pegar um item qualquer, que só pra completar uma missãozinha. Deixa eu ver quantas que eu tenho agora. Quantas cartinhas agora eu tenho? 20. Vou fazer 20x10 aqui no evento. Aqui, ó. Aqui surge um evento que a gente coloca essas cartas e pode ganhar um desses itens aqui, ó. Desses 6 itens aqui. Agora eu tenho 20 pra fazer o sorteio vezes 10, porque eu ganho 10, né? Necessitam de 10, mas eu tenho 20 pra fazer 2. Só não entendo pra que serve essa pedra aqui. Tô aqui em uma imagem com um item extremamente precioso que pode ser usado para trocar por a existência na casa de presentes. Será removida após o evento. Nossa. Nossa. Sério? Ah, pelo menos ele precisa de 20. Tá bom? Dá pra pegar 999 vezes. Por que que serve isso? Runa Forças Aleatórias. Receba aleatoriamente uma runa roxa. Vou tentar pegar essa aqui. E daí eu posso ganhar ele em uma estrela roxa. Cadê? Aqui. Vamos ver. Quanto tem? Zero. Vou botar a oração. Vou dar um jeito de pegar essa aqui. Vou botar a oração. Ah, tá. Ok. Ok. Vou botar a oração. Mas tudo bem. Ainda tem mais um dedo lendário. E aí, não é pior. Não vou botar a oração. Vai parar. Você tem mais um dedo melo. Amém. Só a formação. Tá bom. Vamos participar uma vez aqui. Nossa. Mas aqui tem pouquinho. Pode ir. Tá bom. Pode ir. 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 Eles são mais fáceis. Vou ter esse nível nível 1, nível 1, nível 1, nível 1. E talvez eles esqueçam de trocar a formação. Porque nesse nível aí eles não terão liberado as coisas ainda. É só um ataquezinho a tuas, coitados. Vamos lá. 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 Agora tem três que eu posso usar. Vamos lá. 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 Amém. Nossa, isso é tudo isso. É sério isso. Tá ok. Vamos ver aqui. O que é que você lava? Vamos ver. Vamos ver. Então... Não sei se eu não sou bem um dela. Que é a foto do vale. É essa aqui que eu tenho uma estela roxa. Ok. Precisa de mais quantos? Essa é só mais um, né? É mais um lendário. Só se eu fosse fazer uma coisinha. Ganhar 200 chamas. Mas como é que é isso? É bom, posso melhorar ela, né? Mas... Eu preciso evoluir. Precisa de 1.800. Cadê? Ok. 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 O que é isso? 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 Eu tenho que fazer com 6. Nada. Tá. Quero ver. guerra de clã não tem uma dessa armadinha de clã aqui de guerra de clã não vamos ver eu pergunto o que acontece depois desse ganhei esse aqui esse ultimo aqui vou usar mais uma batalhinha aqui pra ver mais uma e aí 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 Eu só vou ganhar uma essência Eu vou descer um pouquinho Vamos botar um pouquinho aqui Estou com mais uns personagens Não, mas botar nem rapidinho 40 segundinhos cada, mais ou menos Acho que dá Eu vou fazer um girão vezes 10 Bom 15 As duas batalhas Estão tacando um Sério Na hora que ela carrega o especial A espadinha vem Daí quando vem Dá mais dano ainda E vão Vão, capa com todo mundo Vamos Vamos fazer um girão 10 10 É Agora aqui Vamos testar a minha sorte Falta do vale Sério? Mais uma ela E não vem nenhum que eu queria Tá Bem Ok, ok, ok Isso Eu podia ter duas delas, né E mais uma estrela roxa O que importa é que eu tenho Um, duas estrelas roxas Eu tô quase no nível 66 E aqui E aqui eu ganhei mais 5 dessa aqui Se eu conseguir mais 1.000 Que eu, se não me engano, ganhei uns 10 Ou 100 pontos Não, 10 pontinhos A cada um giros, se não me engano Nossa, tem um, duas estrelas roxas Nossa, surpreendente É, mas vai ter mais ou menos isso aqui Preciso de mais Não Então eu vou ter uma estrela roxa Vamos ver uma coisinha Aqui E eu ri De Rui Vamos ver 12 Mas eu espero Altar 5 Que até Aqui Vamos ver No nível 80 Ela Tá com 17.689 Com 1.646 De dano E 525 De defesa Uau 36.000 3.381 E 888 Bem mais Do que daqui Bem mais A vida Tá quase Tá mais do que o dobro Então Vamos ver Quem eu posso tirar Posso tirar Severinha aqui Coitado Ele me ajudou tanto Por que Que coisa Eu souber De novo Vai ser essa Essa É 1.2.3 Isso aqui Bom Dá pra fazer isso Né Ficou um time Até que bom Cadê Tem Budor Benção Deu Agora sim Outra última Daí ela Sacerdote Não é um mago Ninguém Mas tudo bem Ah Devei colocar Ela perto dos guerreiros Porque daí Ela vai Dar um pouco Mais de vida Pra eles Se não me engano Será que ela Tem essa habilidade Bom De qualquer forma Eu tenho Uma Estrela Uma Duas Estrelas Roxas Bom O resultado Foi ótimo Muito bom Muito bom Mesmo Já estou Nível 66 Estou acabando O mundo 7 Estou indo Para o 8 Já Tudo coisa boa Bom Pessoal Se gostaram Do vídeo Deixem um like Se não for Se inscrever No canal E compartilhe Com os amigos Até a próxima Tchau Tchau